Estou aqui na comunidade, a área da Petrobras, porque essa área aqui é grande. Estamos aqui acompanhando a evolução aqui, e o corte de mate, a limpeza pela prefeitura e também pela Petrobras. A gente quer aqui um exemplo aqui para evitar o transtorno de ter alguém ocupando essa área aqui, que aqui a comunidade, ela fiscaliza. Tudo isso aqui é fiscalizado bonitinho, para que se evite o transtorno de alguém ocupar essa área. Isso é fato, é retrato, é registro. Falta só a Petrobras limpar aqui também, e a Prefeitura fazer parte da limpeza também. Cidadão, dê um like nesse vídeo, se indignem em ver essa situação. Se indignem em ver a Prefeitura não fazer o que tem que fazer. O fato é, estamos aqui atuando, estamos aqui fiscalizando. Cidadão, entenda de uma vez por todas, vereador não faz obras. Mas, todo o comércio termina com o cidadão. Dê um like nesse vídeo, resgate o seu poder de indignação, porque é isso que nós queremos, que você tenha a mesma visão que qualquer cidadão tem. Sujeira, não. Hum... Tchau. 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 Tchau.